Já tem autorização o Marcelinho, reclama ali pela distância da barreira, mas vai autorizar, vem bola e golaço! Gol! Marcelinho Paraíba, cobrando falta, o goleiro Nildinho foi na bola, a bola foi colocada, passou por fora da barreira, e eis aí, 1 a 0! Então foi isso daí pessoal, jogão viu, jogão de futebol, valido pela oitava de finais da Copa Rural, domingão 28 de maio de 2023, e Marcelinho Paraíba, depois de viajar o mundo, jogar com diversos timaços, está aí, dando aquele charme na Copa Rural de Aroeira, e a emoção foi até o fim, decidido nos pênaltis, antes do jogo a gente bateu um pequeno papo com o Marcelinho, vamos escutar! Que bom professor, vamos ver se a gente conversa um pouquinho aqui, com o Marcelinho Paraíba, bom dia Marcelinho! E a gente quer agradecer em nome do futebol da nossa região, por estar recebendo aqui, Marcelinho, está brilhando o nosso futebol, né Marcelinho? Que Deus abençoe cada vez mais você, meu irmão! Obrigado, e Deus possa estar nos abençoando, agradecer a ele por o dono da vida, da nossa saúde, para mim é um prazer estar participando desse evento, dessa competição tão bonita, tão forte, que é Copa Rural, e quero agradecer a todos, toda a população aqui de Aroeira, de região, né? E aqui eu tenho famílias aqui, irmão, 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 recebi o convite, agora eu estou aqui junto com vocês, espero poder fazer um bom espetáculo, que a gente possa sair vitorioso! Gente boa, né? Humilde a gente aí, sempre agradeço pelo que ele fez, pela nossa região, pelo futebol, ter jogado em diversos países, só nas melhores equipes de seleção brasileira. Esse nome, né, de hoje, há muito tempo, Marcelinho Paraíba, isso é mostrando, né, a minha gratidão por ser nordestino, por ser paraibó, né, e passei por grandes clubes, como você bem falou, mas um dia a gente encerra a nossa carreira, como a gente ama, a gente gosta de futebol, a gente continua na pelada, né, e a gente vem nessas competições, a gente fica feliz, teve uma competição bem disputada, por grandes jogadores, e é daqui onde saem jogadores profissionais, eu saí da pelada, e com certeza vai continuar saindo, acho que na pelada tem muitos jogadores bons, que às vezes precisam só de uma oportunidade para chegar no próximo ano. Tem jogadores que fazem parte da equipe também, com muita qualidade, adversário também, tem jogadores também com qualidade, então, por isso que o campeonato é tão disputado, com certeza, e tão abrilhantado, né? Um jovem falando, inclusive estava conversando agora, que trabalha a semana todinha no pesado, se junta só no domingo para jogar um futebol, um futebol de alto nível, né, Marcelinho? É, a maioria são trabalhadores, né, a maioria tem seus empregos, mas no final de semana se reúne para fazer o seu futebol e dar o seu melhor. Marcelinho, boa sorte aí, boa sorte para a Benfica, boa sorte para o Campinense, boa sorte para o Juizão, e vamos embora, para não ficar parado, é um jogaço, Vale do Pera, as oitavas de final da Copa Rural de Aroeira 2023, agora vai começar, é isso aí, pessoal! Camisa 10, Marcelinho Paraíba jogando pelo Campinense, tá certo, já, já tem autorização, o Jôfix na bola, vai chegar, como, vem, bora, tem golaço, gol! Marcelinho Paraíba, jogando, jogando no futebol, Aroeirense é Copa Rural, é o Marcelinho que já jogou aí por diversos times, só top, no Brasil, do mundo, seleção brasileira, e hoje, tá fazendo isso, no futebol, Aroeirense, golaço de fome, já tem autorização, chegou ali, cobrando a bola, vai ficar, e golaço, gol! É o Benfica, o golaço! De cabeça, agora foi morrendo no fundo da rede, com esse resultado, tá indo para os pênaltis, tá terminando aqui, é questão de um minuto, é questão de um minuto, o Campinense venceu o jogo por 2x0, dois gols de Marcelinho Paraíba, cobrando falta, a equipe do Benfica, com um jogador a menos, meteu a bola na área, e a bola foi morrer no fundo da rede, Marcelinho Paraíba, tá? Tá 4x3, se fizer empata, até autorização, Marcelinho Paraíba, no gol de um marco, durmou distância, chegou, bateu, tá fora! Pra fora, pra fora, pra fora, pra fora! o Benfica tem a oportunidade, se fizer acaba, quem vem é o Jobson, valendo vaga nas costas de finais, valeu Jair, obrigado aí meu irmão, a gente pede desculpa, a imagem tá ruim, é o Jobson, bateu irmão! a cabeça vem, fico aí! Senão! já A cabeça vença, Não 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 ainda não